O governo Lula reviu a projeção orçamentária para 2024 e, para surpresa de ninguém, a projeção é de um déficit maior do que o previsto. Agora o número do déficit vai para 14,5 bilhões de reais. Para falar em miúdos, para até petir se entender, isso significa que o governo vai fechar o ano devendo 14,5 bilhão de reais. E só atitude de curiosidade, o relatório aponta que houve um aumento dos gastos na gestão petista. E o aumento dos gastos é de 24,4 bilhão de reais. Ou seja, se o governo petista não tivesse aumentado os gastos em relação ao governo Bolsonaro, haveria um superávit. Mas a gestão petista é pautada em farra fiscal, farra orçamentária, gastos, despesas, joga o dinheiro fora, joga o dinheiro fora. Resultado, o país vai fechar o ano devendo ainda mais. O mais interessante é que os especialistas, os experts, aquele pessoal da Globo, não fala nada. Camarote, cadê todo mundo? Ficaram quietos. O governo vai levando o país à bancarrota, o país vai indo à ruína, vai devendo cada vez mais um processo de transformar o Brasil em Venezuela cada vez mais próximo, cada vez a passos mais largos. E ainda assim, continuam calados, aplaudindo a farra que é a gestão PT. Só para você ter uma ideia, as contas públicas tinham um déficit de 9,3 bilhão previsto. Foi para 14. Isso representa, em termos absolutos, 0,1% do PIB de dívida, de déficit. E o mais interessante é que o governo ainda coloca uma margem de tolerância de 0,25% do PIB de erro. Então pode errar para cá, para lá, está tudo bem. Ou seja, o Brasil pode criar um déficit de até R$ 28,8 bilhão, que vai estar dentro da meta. Sabe aquela conversa de não vamos ter meta, vamos deixar a meta aberta, dobra a meta? Pois é, é o que o Lula está fazendo sem fazer discurso patético, simplesmente arrebentando as contas públicas. Por sua vez, o mercado financeiro tem uma projeção ainda mais pessimista, e projeta um déficit de 0,70% do PIB devido a previsões diferentes sobre a alta de arrecadação até o final do ano. O relatório indica um aumento de R$ 24,4 bilhões nos gastos, sendo R$ 20 bilhões em gastos obrigatórios. Houve também um aumento de R$ 3,5 bilhões nas estimativas das despesas com benefícios previdenciários, que passaram de R$ 914,2 bilhões para R$ 917,8 bilhões em 2024. Então, só para você ter uma ideia, aqueles idiotas que ficavam enchendo o saco a favor da Previdência Social, o Brasil gasta quase R$ 1 trilhão em Previdência Social, meu amigo. É um gasto absurdo, é um gasto aviltante. É um gasto que poderia estar sendo investido, mas as pessoas preferem continuar nessa pirâmide chamada Previdência Social. E digo para vocês, tá? Esse impacto seria maior se não fosse a revisão da Previdência feita pelo Bolsonaro, que incluiu, inclusive, medidas contra fraudes que aconteciam costumeiramente na Previdência Social. E aí, no meio de tudo isso, o que a gente tem no país? Impunidade. É impunidade. E o Fachin arquivou o inquérito contra Renan Calheiros e Romero Jucá no caso da Odebrecht. Sabe aquela esquartejada que rolou na Odebrecht e já soltaram o Marcelo? Pois é. Naturalmente, o Romero Jucá vai pra casa do Romero Jucá, como diria o Ciro Gomes, e ficou tudo bem. Não vai ter punição, não vai ter inquérito, não vai ter nada. Só pra você entender, a investigação começou a tramitar em 2017, corria na Lava Jato. Tratava do recebimento de R$ 5 milhões por Calheiros e Jucá, atitude de propina. Pois é, e isso foi feito no âmbito da medida provisória 627-13, que foi convertida em uma lei. Então, a empreiteira teria pago pra aprovar uma lei tributária que trazia um regime de tributação vantajoso pra Odebrecht. E eles receberam R$ 5 milhões. Dessa forma, segundo dito pelo próprio Fachin, não tinha mais como a investigação avançar. E por conta disso, reconheceram que os elementos obtidos no inquérito não eram suficientes para oferecer uma denúncia contra Calheiros e Jucá. Então, por conta disso, arquivaram o inquérito. Agora me diga uma coisa, é ou não o país da impunidade? É ou não o país da palhaçada? O Brasil do Lula, o Brasil do PT, virou uma verdadeira esculhambação. Essas pessoas fazem o que bem entendem da forma que querem e a gente simplesmente continua pagando a conta. Agora, para os amigos do rei, para os políticos, amigos do PT, há a benevolência das leis. Para aqueles que ousaram se manifestar contra o Lula, seguem presos sem sequer cumprierem denúncias ofertadas. Estou falando dos presos de 8 de janeiro. E por sua vez, está rolando agora um acordão, um arrocho político entre o Lula e Arthur Lira para taxar as blusinhas que você compra na Shen. Para você entender. O Lula resolveu dar uma arrefecida na sua imagem quanto à tributação de importações, a tributação da Shen. O que ele fez? Vou vetar alguns trechos do projeto. Qual que é a jogada? Vou explicar para vocês porque é isso que vai acontecer, tá? São três hipóteses. Vamos lá. A primeira hipótese é que o cliente tem isenção de apenas uma compra de até 50 dólares por ano. Assim, somente aquisições no mesmo período não seriam taxadas. O que é ridículo. Você pode comprar uma blusa por mês, então não daria isso. A segunda opção seria permitir duas compras por ano até 50 dólares sem tributos. Igualmente patético. E a terceira opção seria escalonar o fim da isenção, diluindo a volta da cobrança de tributos ao longo do tempo. Assim como foi feito com a reoneração da Folha em 17 setores. O Lira, ele está tentando fazer essas negociações direto com o Lula. O Lula falou que vai vetar alguns trechos para ficar com a imagem política boa dele. Só que o Lira, uma vez aprovando isso, ele pode derrubar o veto do Lula e você vai ser tributado de todo jeito e a imagem do Lula ainda fica limpa. Essa é a jogada política que está sendo posta agora no Congresso Nacional e pode cravar suas apostas aí, que é isso que vai acontecer. Esses tubarões de Brasília não medem esforços para abocanhar tudo o que podem no nosso dinheiro. Agora uma notícia aqui que vai mudar o mundo, hein? Olha lá que legal, hein? Uma comissão da Câmara dos Deputados aprova moção de repúdio ao show da Madonna no Rio de Janeiro. A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família aprovou uma moção de repúdio. Caramba, hein? Olha lá, hein? O texto requer a moção de repúdio de Madonna, Anitta, Pablo Vittar, por suas participações especiais durante o show. Também foram incluídos o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o prefeito Eduardo Paes. Eu concordo com todos os argumentos dessa moção de repúdio, especialmente com o texto dela. Atinge a fé, atinge a moral de todos os brasileiros. Agora, pra que serve uma moção, gente? Eu recebo moção de repúdio de vereador petista do interior aqui todo dia. Sabe o que eu faço? Tem um cestinho de lixo ali, eu taco tudo lá dentro, eu nem leio, nem perco tempo pra ler essas coisas. Pô, pra que abarrar o show da Malombo tinha medidas mais efetivas pra serem tomadas. O show já aconteceu, o gasto já foi empenhado, que tal abrir uma investigação? Aonde foi gasto o dinheiro? Que tal ir atrás de investigar as pessoas que estavam envolvidas? A papé vai mandar o papel? Não vale o correio? Você acha que o Eduardo Paes tá ligando? Você acha que o Castro tá ligando? Você acha que a Madonna tá ligando? Ela nem sabe ler em português. Ah, gente. A ideia até que é boa, eu entendo. Vocês querem mostrar que vocês estão indignados, eu também tô. Mas mandar uma moção? Moção não serve pra nada. Não serve nem pra limpar a bunda, porque o papel é duro. Você não vai colocar pro seu gatinho fazer cocô. Pô, é assim, gente, olha, eu vejo umas coisas, tem hora que assim, fica... Eu não sei por que político tem essa tara com uma... Oh, vou dar uma moção. Político pode fazer umas coisas inúteis. Ah, vou dar moção. Moção pra quê? Moção pra quê? É igual o vereador. Tira do vereador a possibilidade de dar nome na rua. O cara vai raspar a bunda no asfalto daqui de São Paulo até Andradina. Vai sair se arrastando daqui até lá. Que botão, tem que dar nome na rua, minha função é essencial. Não devia ser rua 01, 02, sei lá. Vamos economizar dinheiro público. Vou perdendo tempo com as inutilidades, tem hora, assim, que me cansa, viu? Não, e o tempo? Os caras debater no assunto. Aí para, vai o assessor lá, redige, imprime, bota no SP Leges. Aí, não é SP Leges em Brasília, é no sistema legislativo lá. É, SP Leges é na Câmara. Aí, bota no sistema, aí o cara tem que ler, aí faz um processo. Aí, vai, vai, a moção, vai presidente, presidente, assina a moção. Aí, vai um assessor, leva no correio, despacha. Aí, tem que pagar selo pra mandar essa porcaria lá pros Estados Unidos, pra Madonna ver. Aí, a Madonna vai olhar, oh my God. Não vai mudar nada. Olha o trabalho, pra nada. Pra nada. Eu juro pra vocês, chega a moção aqui de vereador, uma petista, um dia dos campos, mandou uma moção pra mim, negócio do pai de lancelote. Eu rasguei, eu picotei, eu ia passar ali, igual o Gentili fez, e mandar de volta. Eu só mandei de volta. Rasgada. Eu tô ligando. Nada. Não há gestão em moção. Moção não serve pra nada. A moção de aplausos, a moção de apoio, a moção de repúdio, a moção do raio que o parta. Não vale o papel. Quer fazer alguma coisa? Fala um projeto de lei. Abre uma CPI. Investiga. A moção é a mesma coisa que um discurso. Sobe na tribuna e fala, oh, feio, não gostei. Mas é autêntico, inclusive. Porque na hora que você fala, tem sentimento. Papel ainda, letra, não tem sentimento. Olha, tem umas coisas que acontecem na política, tem hora, que me sobe o saco. Que é difícil. Aí fala, ah, o Rubinho é estressado. Eu sou estressado mesmo. Pô, é dinheiro de todo mundo. Aí ainda tem gente bem-intencionada. As pessoas, eu fico com todas as pessoas, que as pessoas bem-intencionadas falam, não, olha lá que legal, concordo. Mas não tem efetividade. É até um estelionato eleitoral. Uma moção, viu? Olha aí. Algum vereador lá, de algum lugar, vai mandar uma moção de repúdio pra mim, porque eu tô reclamando da moção. Aí vou mandar uma moção da moção reclamando da moção. Mas, gente, antes de acabar, vamos falar de coisas boas, coisas decentes e não de moção, né? A gente tá em São Paulo e o governador Tarcísio tomou uma medida eficaz. Ele baixou um edital pra aquisição de novas câmeras para os policiais, aquelas que ficam acopladas no corpo. E o edital permite que a câmera seja ligada pelo policial na hora da ocorrência, se ele quiser ou não ligar. Então traz mais liberdade pra polícia atuar. O capitão derrite de maneira muito acertada, junto com o governador Tarcísio, trazendo segurança para as nossas forças de segurança. Uma medida que tava gerando desconforto em muita gente, que agora passa a ser implementada. E vamos concordar. O policial vai trabalhar, já tem um monte de vagabundo com o celular na mão, enchendo o saco ali, na atuação dele, pra ficar julgando o trabalho que ele tá feito. Igual, eu falo pra vocês, outro dia eu fiz um vídeo no pancadão, a gente foi lá, tinha um cara com a porcaria do carro dele, tava estourando o som no pancadão, a gente foi lá, fechou o carro do cara e apreendeu o cara. Aí veio o idiota reclamar, teve um que falou, o vereador aí tá atrapalhando a livre iniciativa, o cara tá do maré invadida. Mas tem expert em nada pra criticar tudo. Imagina o que os policiais passam diariamente com gente de esquerda chata, pronta pra tumultuar a vida deles. Capitão Derrite, governador Tarcísio, acertadíssimos. Coloca o vídeo aí do nosso governador e do nosso secretário. Você tem a possibilidade de retroagir no tempo, né? Então, por exemplo, houve estampido, o cupom pode acionar a câmera e acionar a câmera com o tempo retroativo. Então você tem uma governança muito melhor daquilo que vai ser gravado. Tem um compliance maior e você sai daquela situação de você ir pra uma operação, acabou a bateria, a câmera não filmou. Então você vai passar a ter uma governança muito melhor, uma qualidade de imagem muito melhor, um controle muito melhor das operações que vão estar em câmera. É isso que faltava pro estado de São Paulo, ter um governador e um secretário de segurança que estão preocupados com a segurança, e não preocupados com a segurança do vagabundo, do bandido. É isso que tava faltando pro nosso estado. Então de parabéns. Eu queria uma urna agora pra poder voltar de novo no Tarcísio. Que governador, exemplo de gestão. Parabéns pro Tarcísio e pro Capitão Derrite. Tamo junto, um abraço, vou processar tudo. Tchau.